Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, se é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações e não esqueça de deixar o seu comentário que é o mais importante. O Ronaldo sempre responde, dá coraçãozinho para todo mundo, tá bem meninas e meninos? Bem gente, vou aproveitar, vou deixar o link do meu Instagram aí de baixo e também vou deixar o link dos meus outros dois canais para vocês conhecerem, se inscreverem lá, porque eu estou postando notícias lá também. Bem, meninas, bomba para vocês, Andressa Suíta abriu o jogo, veio a público e revelou a real verdade, o que aconteceu para que ele se separasse. Vocês vão ficar surpreendidas meninas e meninos, vocês não vão acreditar, gente, no que o Gustavo Lima foi capaz de fazer. Eu vou ser sincero com vocês, eu estou completamente decepcionado com o Gustavo, eu nunca imaginei que ele iria terminar um casamento de uma forma tão brusca assim, porque quando nós vemos o Gustavo, a Andressa, os filhos, nós vemos ali uma família perfeita, algo que vai durar para o resto da vida e quase sempre a gente se engana. Olha isso, meninas! Bem meninas, vamos então direto ao assunto, realmente é frustrante, realmente, quando você vê um casal que aparentemente era tão perfeito, né, aos olhos do público assim, só que o que fez o Gustavo Lima realmente me decepcionou como fã e eu acredito que muita gente também se decepcionou, porque, gente, olha o que aconteceu. Andressa Suíta se pronuncia em vídeos sobre separação de Gustavo Lima. Eu vou ler esse texto para vocês e já já eu coloco o vídeo, ela falando, para vocês entenderem o que aconteceu. Influenciadora fez uma série de postagens nos stories e abriu o coração. O fim do casamento de Gustavo Lima pegou muita gente de surpresa, inclusive a própria Andressa Suíta. A influenciadora se pronunciou sobre a separação em uma série de vídeos postados nos stories do Instagram, hoje, terça-feira, dia 13, e disse que ficou chocada ao receber a notícia de que o casamento tinha chegado ao fim. Imagina só, você simplesmente assim, do nada, comunicada. Não dá mais, cada um para o seu lado, como se fosse você despedindo um empregado seu, um funcionário seu, sabe, aquela coisa mais fria do mundo. Gustavo Lima vai perder muitos fãs por causa disso. A modelo disse que a separação também foi um choque para ela. Oi, gente, precisava vir aqui falar com vocês. Foi necessário ficar distante para assimilar tudo o que está acontecendo. Foi como vocês, assim como vocês, também fiquei em choque, contou ela. Até domingo passado, estava tudo bem. A gente tinha acabado de chegar de uma viagem familiar na madrugada, de domingo para segunda. Fui acordada e comunicada que não daria mais para a gente continuar como um casal. Sem qualquer queixa, sem nenhum motivo e sem abertura para que a gente pudesse salvar o nosso casamento. Olha o tipo de homem que é o Gustavo Lima. Na madrugada, de domingo para segunda, fui acordada e comunicada que não dava mais. Que homem termina um casamento de cinco anos dessa maneira? Um homem que tem dois filhos com essa mulher. Nesses momentos, eu gostaria que vocês parassem e refletissem para entender que esses artistas são todos assim. Às vezes você vê o cara rindo, sorrindo, ajudando os pobres. Ele é muito querido por causa disso, porque a gente só vê coisas positivas do Gustavo Lima nas redes sociais. E dentro de casa, ele faz isso com a própria esposa dele. Claro que se eles tivessem problemas, eles deveriam sentar, conversar, dialogar. E se não deu certo, o cara está bem, continua. Procura uma forma correta de anunciar para o mundo o fim do casamento. Porque querendo ou não, são pessoas públicas. Pessoas que têm que ter um respeito pelo público. A influenciadora, mãe de Samuel e Gabriel, disse que não teve outra opção a não ser aceitar o divórcio. Minha vida sempre foi um livro aberto. Sempre compartilhei com vocês o que era real. Não era um conto de fadas. Tínhamos problemas, como qualquer outro casal. Mas nada a ponto de nos separarmos. O que me restou foi aceitar. Não que eu esteja de acordo, mas não tive outra escolha. Minha vida precisa continuar. Preciso cuidar do que tenho de mais especial na minha vida. Os meus filhos e a minha vida. Vou seguir por eles e para eles. Completou. Só por aí dá para você perceber que ela é uma mulher forte. Uma mulher que sabe o que quer da vida. Ela nunca precisou do Gustavo Lima financeiramente. Porque antes do Gustavo Lima, ela já era uma modelo de sucesso. Quem vai perder nessa história toda é o Gustavo Lima. Não sabe por que ele vai ter que pagar pensão, essas coisas todas para os filhos. Isso é uma coisa que já acontece normalmente. Ele como homem, ele tem que cuidar dos filhos dele. Mas o que me deixou mais chocado aqui foi a forma que ele terminou esse casamento com a Andressa Suíta. Imagina só. Ei, acorda aí. Acabou. Já vou colocar o vídeo para vocês também. Por fim, a Andressa ainda agradeceu o apoio dos seguidores e as mensagens de carinho. Fui muito bem acolhida e ainda estou sendo. Por vocês, pela minha família, pelos meus amigos. Mas agora eu preciso continuar. Finalizou. Gente, basicamente é isso. Gustavo Lima simplesmente não deu motivo. Simplesmente cansei e pronto. Agora eu vou colocar o vídeo para vocês. Olha o que disse a Andressa Suíta. Gente, eu precisava vir aqui falar um oi com vocês, né? Mas foi necessário eu ficar um pouco distante para eu poder assimilar tudo que estava acontecendo, tudo que está acontecendo. Assim como para vocês, para mim também foi um choque. Domingo passado, estava tudo bem. A gente tinha acabado de chegar de uma viagem familiar. Assim como eu postei aqui para vocês, quem me acompanha sabe. E na madrugada, de domingo para segunda, eu fui acordada e comunicada que não dava mais para a gente continuar como um casal. Sem qualquer queixa. Sem nenhum motivo. E sem abertura para eu poder salvar o nosso casamento. Sempre foi um livro aberto. Eu sempre compartilhei aqui com vocês o que era real. Assim, o que eu achava que era real, né? E não era um conto de fadas. Tínhamos problemas como qualquer outro casal. Mas nada a ponto de nos separar. E o que me restou foi aceitar. Não que eu esteja de acordo. Mas eu não tive outra escolha. Eu vim aqui falar com vocês porque a minha vida precisa continuar. Eu preciso cuidar do que eu tenho de mais especial na minha vida. Que são os meus filhos. E cuidar de mim também. Eu vou seguir por eles e para eles. Eu quero continuar apostando para vocês o meu dia a dia. Os meus trabalhos. E vida que segue. Muito obrigada. Por todas as mensagens de carinho. De apoio. Fui muito bem acolhida. E ainda estou sendo. Por vocês. Pela minha família. Pelos meus amigos. Mas agora. Eu preciso continuar. Bem meninas e meninos. Deixem aí nos comentários. Eu quero ver o que vocês acham sobre isso tudo. Tudo realmente é triste. Eu sinto a dor da Andressa. Porque você quando começa uma família. Você quer que aquilo dure para sempre. Não é? E claro. Que se há problemas. Tem que ser conversado. Tem que ser resolvido. Mas nesse caso. Parece que o Gustavo Lima. Nem teve a audácia. Ou a coragem. Ou ser homem. De sentar e conversar. Olha. Nós estamos tendo problemas. É muito ciúme. É muita confusão. Ou eu já não gosto mais de você. Eu tenho uma mancha. Eu gosto de outra mulher. Ou de outro homem. Pronto. Resolveria o problema numa boa. Mas não. Tinha que mandar uma mensagem. Acordar no meio da madrugada. Para avisar que acabou o casamento. Isso para mim. É papel. De gente. Safada. Gente que não tem respeito nenhum. Se ele não tem respeito pela própria esposa dele. Mãe dos seus filhos. Por quem ele vai ter respeito? Pelo público? Essas encenações que a gente vê aí. Vídeos. Ele fazendo o bem. Ajudando as pessoas. Sempre sorrindo. Sempre feliz. Isso gente. É uma tática que os artistas usam. Para conseguir conquistar o coração do público. Nada mais. Nada menos. Deixa aí nos comentários. Daqui a pouquinho tem mais vídeos sobre o Gustavo Lima. Gente. Hoje. É só sobre o Gustavo Lima. Tá. Tem o Vídeos. Misericórdia. Eu tenho as notícias aí que ninguém divulgou ainda. E já já eu volto para contar para vocês. Até daqui a pouquinho.